Teatro! Fala, Teatro! A partir de agora vamos conhecer com todas as crianças os nossos dedinhos! Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Pelos médios, pelos médios, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Pelos mínimos, pelos mínimos, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Todos os dedos, todos os dedos, todos os dedos, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Deco, você viu todas as crianças conhecendo os nossos dedinhos! É mesmo, Deco! Agora vamos ver todas as crianças cantando! Colegais, polegares, polegares, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Indicadores, 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 onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Pelos médios, pelos médios, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Dedos mínimos, dedos mínimos, dedos mínimos, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Todos os dedos, todos os dedos, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Tá na coroa, é muito bom conhecer os nossos dentinhos Valeu, deco!